Olá galerinha, tudo bem com vocês? Eu sou a Mari do Dicas da Maristelia lá no Instagram e hoje eu vou te dar 10 dicas incríveis de como você usar o vinagre. Você sabia que ele não é usado só na comida? Ele é um excelente produto natural na limpeza da casa, de objetos, de roupa. Não sabia não? Então fica aí que eu já te conto tudo. Aproveita e já se inscreve aqui no canal, deixa seu like, comenta aqui o que você achou das dicas, compartilha a dica que você conhece também e também envia para aquele amigo que precisa saber. Então vamos conhecer um pouco mais do vinagre? Vem comigo! Gente, essa dica aqui é maravilhosa, é na limpeza dos rejuntes com o vinagre. Você pode fazer no chão ou na parede, no lugar onde tiver um rejunte sujinho. Então você derrama o vinagre no lugar, deixa uns 3 minutinhos. Depois que passou um tempinho, você vem com aquela escovinha de dente que você não usa mais e deixa para limpar as coisas e você vem esfregando todo o rejunte onde está com o vinagre, gente. Sem precisar fazer muito esforço, você vai esfregando e aí o rejunte vai ficando limpinho. Isso serve tanto para o chão como para a parede, como também no rejunte da pia. Olha só que água suja, a gente não vê sujeira, mas quando a gente compara com o rejunte que não limpou ainda, olha que diferença faz, né galera? E aí depois de você limpar e esfregar toda a área, você vem com um paninho limpo, seca para tirar todo o excesso ou vem com um mop normal mesmo e passa e você vai ver a diferença de um rejunte limpinho para um rejunte sujo. Legal, né galera? Quando a gente limpou o rejunte e você tirou todo o excesso, uma dica extra, gente, é que o vinagre também é maravilhoso para dar brilho no piso e é bem simples. No balde que você vai passar pano na casa ou no balde do mop, coloca aí duas colheres de vinagre e aí passa normalmente na casa inteira com o mop ou com um pano normal e você vai ver como a sua cerâmica, o seu piso vai ficar super brilhoso. Pessoal, galerinha, essa outra dica, sabe quando você faz aquele molho, aquele creme delicioso, mas não sai o cheiro de dentro do seu liquidificador? Muito simples, lava todo o liquidificador por dentro e aí você vai pegar o vinagre, vai jogar dentro do liquidificador, coloca um pouco de água, dá uma boa balançada, faz a mesma coisa na tampa e aí você tampa ele e deixa ele reservado por 30 minutinhos. Depois é só lavar e vai ter saído todo o odor, todo o cheiro e não vai ficar com cheiro de vinagre. Essa dica, gente, é incrível e do tempo da vovó. E essa dica também serve para aquele potinho que você tem aí em casa e ficou com aquele cheiro de macarrão, com aquele cheiro de legume, com aquele molho que não quer sair, lava o potinho, joga o vinagre dentro, deixa agir por 30 minutinhos com um pouquinho de água, tampado, tá? E aí você coloca o vinagre tanto no potinho como na tampa. E aí você tampa, reserva, depois dos 30 minutinhos você lava e vai ter saído todo o odor de dentro dele. E olha só, gente, você tem cuidado com a sua esponja de pratos? Naqueles pacotinhos que vem quatro, é porque o ideal é você usar uma esponja por semana, mas você não quer fazer isso? Muito simples, é só higienizar a sua esponja, já quase não saía, né, galera? E é bem simples, você pode colocar ela direto no microondas, mas uma dica que é incrível e funciona super bem é o seguinte, você vai pegar uma panelinha, você vai colocar duas xícaras de água e quatro colheres de vinagre. Quando já estiver começando a ferver igual tá aqui, você vai colocar a sua esponjinha dentro da água e vai deixar ela ferver aí. Enquanto ela estiver cozinhando, ela vai até subir um pouquinho e aí você já desliga, porque é todo o sabão que tá acumulado lá dentro dela e aí você vai deixar aqui até esfriar. Quando esfriar, você vai secar ela, tirar todo o excesso da água, seca como de costume, de preferência coloque ela num varal para ela secar 100%, ou então já coloca lá onde você costuma lavar os pratos e deixar ela até você lavar o prato novamente. Mas gente, realmente limpa muito, tira todas as bactérias, o ideal é você fazer todos os dias ou pelo menos uma vez na semana. Outra dica sensacional que o vinagre de álcool é maravilhoso é pra desentupir a pia, seja a pia do banheiro, a pia da cozinha, a lavanderia, basta você colocar duas colheres bem cheias de bicarbonato de sódio e aí depois você vai vir com o vinagre de álcool e você vai jogar por cima. Afasta um pouquinho porque essa espuminha sobe uma solução e aí você vai deixar ela descer todinha. Quando ela descer toda, você vem com água quente e joga em cima pra ela poder entrar lá dentro e diluir tudo. Ela vai limpar e ajudar a desentupir toda a sujeira que tiver. Essa dica é sensacional porque ela remove toda a sujeira, todos os odores. Se você não tiver bicarbonato de sódio, você pode usar o sal também. Aqui eu finalizei com água fria mesmo da torneira pra poder tirar todo o vestígiozinho que ficou. Mas lá dentro, além dela limpar tudo, não vai subir odor nenhum. E o bicarbonato e vinagre também é muito bom pra tirar essas manchinhas aqui, ó, que eu aproveitei pra deixar já pra vocês verem também. Mas aqui é bom você colocar e deixar uns 30 minutinhos que com o tempo, se for uma sujeirinha que sai rapidamente, vai limpando. Com paciência, vai limpando sim. Mais uma dica incrível para usar o vinagre de álcool é na limpeza do fogão. Primeiro, você vai tirar todo o excesso de sujeira do fogão. Vai limpar com detergente como de costume. Ah, terminou, ficou engordurado, você não tem desengordurante? Não tem problema. Use o vinagre de álcool. Você vai jogar o vinagre por cima do seu fogão. Vai vir com o lado macio da esponja ou com aquela esponja azul que é antiaderente. Isso serve tanto pra cooktop como pra fogão comum. E aí você vai esfregar levemente o vinagre de álcool em todo o seu fogão ou cooktop. E depois é só tirar todo o excesso com a esponja e com um paninho limpo e macio. Além de desengordurar todo o seu fogão, ele também vai dar um brilho incrível. Gente, o vinagre de álcool é um produto natural, mas que tem muita serventia na limpeza, nos alimentos. Ele é um bem-estar de todas as formas. E olha gente, o brilho desse fogão, desengordurado e limpíssimo com o vinagre de álcool, ajudando como desengordurante e pra dar brilho. É incrível ou não é? Comenta aí. A outra dica é incrível. Eu vou falar pra vocês, eu não vou conseguir fazer porque eu tô sem a tampinha do ralo da pia, mas é muito simples. Você vai tampar com a tampinha um ralo e aí você vai encher a pia de água. Enche até o máximo. Você pode reaproveitar uma água que você já tenha usado antes pra alguma outra coisa. E aí você vai colocar o vinagre de álcool no olho mesmo dentro da água. E aí essa dica, gente, ela é essencial você fazer à noite. Depois que você escovar o dente e tudo, enche de água, bota vinagre e deixa. No outro dia você tira a tampinha, toda a água com vinagre vai descer, além de limpar o cano e eliminar o odor. Depois você vem com um paninho seco e limpa toda a pia. Você vai ter feito a manutenção rápida, sua pia vai ficar extremamente limpa e brilhando, sem precisar de esforço nenhum e nem de molhar tudo usando sabão. Vica legal, né? O vinagre de álcool, ele também é incrível pra você limpar mofo e bolô de guarda-roupa, do cantinho da parede. Sempre que você colocar o guarda-roupa e tiver aquele cheiro, você tiver vendo algum bolô, passa o vinagre num paninho. Vai passando em todo o guarda-roupa, tanto dentro como nas portas, nas gavetas, em todo lugar onde você tiver visto aquele mofim ou tiver com aquele cheiro. E aí você deixa de preferência as portas abertas por um tempinho pra não ficar um cheiro forte, gente. Mas ele realmente ajuda a tirar. Na parte de trás do guarda-roupa, se aparecer mofo, também é maravilhoso você fazer essa dica. Afasta, passa em todo o compensado atrás do guarda-roupa. Vai evitar que apareça novo mofo e você vai ficar com ele limpo por muito mais tempo. Legal, né? O incrível é usar o vinagre de álcool na limpeza das roupas. Tanto nas roupas comuns, como pra dar maciez, naquelas toalhas mais baratinhas que ficam duras, como também pra desencardir. E é muito simples, olha só. Após você colocar as roupas na máquina, você coloca o sabão, como de costume, ou líquido, ou em pó. E aí, aqui no lugar do amaciante, você coloca o vinagre de álcool. Você pode usar o vinagre, tanto com o amaciante ou sem o amaciante. Ele ajuda, gente, a dar maciez nas roupas, porque ele entra dentro da fibra do tecido. E sua roupa vai ficar mais macia, a toalha vai ficar mais macia. Como ele entra na fibra do tecido, ele vai limpar mais rápido. Pra toalhas e lençóis de cama que tiverem encardido, é muito simples. Você vai colocar o mesmo sabão. Em cima do sabão, você coloca duas colheres do bicarbonato de sódio. Quando você colocar aqui, mesmo se o sabão for líquido, quando a água descer, ele vai diluir todo o bicarbonato. E você também coloca o vinagre de álcool junto com o amaciante, ou sozinho, no lugar do amaciante. E aí, vai desencardir toalhas, calças jeans, fronhas, lençóis de cama. Funciona muito, gente. E essa dica aqui, com o bicarbonato em toalhas, eu uso toda semana, quando eu vou lavar. Como eu já lavei, tô lavando suas roupas agora, então eu vou colocar só o vinagre ali, e pra deixar as roupas lavando. Além de ajudar a desinfetar também, gente. É sensacional essa dica, vale a pena fazer aí. E olha, galerinha, essa outra dica. O vinagre, ele também é maravilhoso para dar brilho em copos, taças, talheres. E é uma dica muito bacana você poder usar o vinagre de álcool dentro do detergente. É um produto natural, não vai tirar toda a propriedade do detergente. Que você vai estar com o detergente turbinado. Então, mistura no detergente. Ou então, na hora que você for lavar os copos, ou taças, colheres, você coloca o detergente. Depois você coloca o vinagre na bucha. E aí, depois você vai lavar todos os copos, todas as talheres e as taças. E vocês vão ver como vai ficar brilhoso. Eu vou lavar aqui para mostrar para vocês. Gente, testa aí. Turbina teu detergente com o teu vinagre que você vai ver a diferença. Além de eliminar germes e bactérias também. Maravilhoso, né? E para finalizar, gente, mais uma dica incrível que é você usar um paninho úmido com vinagre para passar nas torneiras do banheiro depois que você lavar. Porque mesmo depois que você lava, ainda fica aquelas marcas de água. E às vezes ela fica bem opaca, né? O vinagre, ele dá brilho. Lembra quando a gente lavou o copo? E ele também dá brilho em talheres e no fogão. Então, você passa na torneira com o outro lado da franelinha seca. Você seca e aí a sua torneira vai ficar com brilho por mais tempo. E também, sem estar com aquela marca de água por mais tempo também. Olha como fica bonita e brilhosa. Incrível, né? Gente, essas foram as dicas com esse queridinho aqui. Vinagre de álcool. O de álcool, gente, ele é bem melhor que o vinagre branco para limpeza. Então, se você quer usar ele também para limpeza, investe aí no vinagre de álcool. É um produto baratinho que você encontra em todos os supermercados. É 100% natural. Você não precisa de muito produto de limpeza para ter um resultado incrível em casa. Então, gente, se inscreve no canal, curta esse vídeo. Comenta aqui se você conhece alguma dica que eu não citei. E vamos trocar ideias aí. Um abraço para vocês. Beijo, beijo. Fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.